Música Design de Moda e Tecnologia, esta é a graduação que você vai conhecer hoje, aqui no Percurso. Música Olá, o curso tem duração de 8 semestres. Durante a graduação, os alunos podem se divertir aprendendo as técnicas da tecnologia têxtil, modelagem, estilo e fotografia. O objetivo é valorizar a pesquisa e o conhecimento. O objetivo do curso é formar um profissional com amplo conhecimento na área, mas não focado somente na atuação, na parte de costura e modelagem. A nossa ideia também é que o aluno tenha um grande conhecimento nessa área, mas que também esteja focado a toda a parte de gerenciar projetos de design. Que ele consiga conhecer, saber a metodologia de projetos, como trabalhar na área, inclusive a parte de produção de moda, de fotografia. Toda a parte ligada ao marketing de moda também, de como trabalhar numa empresa de forma geral e um conhecimento até para gerenciar a sua própria empresa, se for o caso. Não é um foco especificamente, sim, simplesmente em conhecer a modelagem e a parte de costura. O investigativo, de se não sabe a resposta, vai descobrir. Isso que é interessante na moda também, a própria área da moda, por ela ser tão prática, ela proporciona isso. O bacharelado e todas as pesquisas que a gente faz com os alunos aqui dentro e em sala de aula, inclusive, dá esse aporte para depois poder desenvolver de forma prática soluções viáveis também para o mercado. A estrutura do currículo é formada para que os acadêmicos tenham experiências práticas. Uma dessas disciplinas é a de modelagem. As disciplinas de modelagem têm um caráter mais prático, uma vez que trata da concepção do produto por si só. A disciplina de ergonomia na moda, ela tem um caráter teórico prático, na verdade, existe uma ligação entre a teoria e a prática. Então, a parte da pesquisa também vem a contribuir muito nesse processo. E as disciplinas de projeto também são a união da teoria e da prática. Então, toda a parte de metodologia, parte de pesquisa aplicada e projeto para a concepção de produto é na parte de projeto de moda. Os alunos podem participar dos projetos de extensão. As iniciativas visam o conhecimento prático e real do curso, além do que é ensinado dentro de sala de aula. Na área da moda, a maioria das pesquisas que nós temos desenvolvido são mesmo em campo, para saber o que as pessoas precisam, o que elas pensam, o que elas querem, o que elas desejam, enfim. E tudo que vier nesse sentido, seja objetivo, seja subjetivo, para nós é válido, uma vez que tenha uma aplicação metodológica e que isso tenha um resultado que seja fiável de aplicação posterior. É super importante porque, de fato, nos faltam publicações, inclusive a gente percebe nos alunos do TCC que às vezes eles querem tratar determinados assuntos, mas não tem publicação suficiente. Então, precisamos de mais pesquisa para ter mais publicação e para gerar esse ciclo de disponibilização de mais material relacionado à área. O ensino se aplica não somente dentro da sala de aula. Tem muitas pessoas que têm esse interesse, mas elas não têm, talvez, não tiveram a oportunidade de estar em uma sala de aula. Estamos tendo agora uma aproximação da pesquisa, até porque até o momento não tínhamos ainda professores qualificados na área. Agora estamos tendo uma aproximação a partir das áreas mais voltadas para a ergonomia e para a parte de conforto. Nós temos um projeto de pesquisa agora que está iniciando, que é na parte de recursos funcionais no vestuário para pessoas com deficiência física. Então, é uma área que pode se perceber que não envolve aquele glamour da moda, que se pensa, mas que, de fato, trabalha os três níveis básicos de conforto, que são conforto físico, fisiológico e psicológico, que é muito importante também, que o vestuário tem um papel super importante para cumprir nesse sentido. De fazer com que as pessoas se sintam melhores, tanto a nível físico como a nível psicológico também. Um dos projetos que os acadêmicos podem participar é o Projeta-me, que é um espaço onde os alunos podem expor seus trabalhos que são produzidos dentro de sala de aula. A ideia dele é realmente mostrar o trabalho final dos alunos. Então, acontece o desfile de final de curso. Então, ali os alunos colocam suas criações no final do período do curso e a ideia vai lançando. Então, a gente faz uma ampla divulgação e, digamos, há um lançamento do profissional realmente na área. Mas a gente tem também outras possibilidades que a gente pensa, a partir de um portal do centro de design, onde está propostas de trabalho, na verdade, possibilidade de ofertas de vagas e um contato permanente com as empresas para estar encaminhando nossos estudantes. Assim como os projetos de extensão e pesquisa, o curso proporciona também para os alunos a oportunidade de fazer um intercâmbio com trocas de experiências e conhecimentos. Projetos de internacionalização, porque como nós temos atualmente muitos alunos vindo de intercâmbio, por exemplo, da Finlândia, nós temos muitos alunos do Chile e muitos alunos nossos acabam também se matriculando no curso e cursando em outras instituições, como a Finlândia, nós temos alguns projetos para a Itália, Argentina, Chile e Coreia também. Então, nós temos, acho que é importante frisar essa participação em uma ideia internacional. Para ser um bom profissional da moda, deve-se ter algumas características. Entre elas, a criatividade, além de ter vontade e curiosidade para aprender. Acho que é preciso ter simplesmente muita vontade de fazer. Às vezes as pessoas realmente perguntam, essa questão mais do desenho, ah, é preciso saber desenhar? Até o professor de desenho fala, não, não precisa saber desenhar, desenhar se aprende. Na verdade, muitas coisas é esforço, é método. Claro, não é preciso ter um dom divino para fazer moda, mas é preciso ter muita vontade para trabalhar, porque não é muito fácil. Não é saber ser criativo, saber como trabalhar com materiais diversos e tecnicamente também resolvê-los, não é fácil. Então, precisa ser uma pessoa criativa e dedicada. Eles têm uma aplicação justamente nesse sentido, do aluno entender o que é a criatividade, de onde ela provém. Ela provém da pesquisa, mas não necessariamente de uma pesquisa que são produtos prontos, mas de uma pesquisa que traz conceitos de comportamento, de estilo de vida e que dizem o que o consumidor quer do produto. Então, nesse sentido, sempre os alunos são desafiados a trabalhar com base em temas que não tenham ligação com o universo da moda, mas que sejam temas aleatórios. Por exemplo, uma inspiração para uma coleção pode ser uma lâmpada, pode ser uma mesa, qualquer coisa pode ser inspiração para se criar uma peça de vestuário. A moda tem um papel de extrema importância no mercado de trabalho. O design de moda está capacitado para trabalhar no desenvolvimento de coleções junto a empresas, em setores têxtil, atuando como modelista ou pesquisador de tendências, no desenvolvimento de produtos de moda, como roupas e estampas, entre outras profissões. O mercado exige mais hoje em dia. A cada, eu acho que a cada período tem uma renovação das tecnologias na indústria e não se adianta ter mais uma indústria, uma empresa que começou de forma caseira e familiar, digamos. Hoje em dia é preciso trazer um profissional que já esteja com todo esse conhecimento, que tenha todo o domínio técnico, técnico, mas assim, na capacitação também de como lidar com essa gestão e essa gestão para conseguir ter um resultado positivo. Na verdade, o campo de trabalho em si e o mercado está excelente, não só para a moda, mas para o design de maneira geral, né? Porque é um profissional dinâmico, é um profissional também polivalente, justamente por ter essa questão tanto da teoria como da prática, né? E de buscar soluções para diversas questões. O mercado está muito bom, tanto a nível de Rio Grande do Sul, inclusive nós temos uma grande empresa de confecção aqui que tem absorvido grande parte dos nossos alunos já enquanto estagiários e muitos deles depois são efetivados. O mercado é muito amplo, tem poucas pessoas especializadas, pouquíssimas pessoas especializadas e em determinadas áreas mais ainda. Então, na verdade, a moda é muito ampla. Você pode trabalhar com várias coisas dentro da moda, você pode ser figurinista, você pode ser modelista, você pode ser várias coisas. E o mercado é totalmente carente de determinadas áreas. E o Percursos de hoje fica por aqui. Nós nos encontramos no próximo programa, com mais novidades sobre as graduações da FEVALI. Até mais! E aí 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 E aí